Vamos já começar a reagir as batalhas aí, vamos pegar uma batalha aí, véi, aquela batalha sua com a Nicole, o que que você achou dessa batalha? Eu lembro que tipo assim, teve uma parada que aconteceu que o público tava gritando pra caralho né mano, tipo pra ela, e você achou que você ganhou na rima. Foi no terceiro round. E aí você pediu mão, e no final das contas a galera voltou mais pra você. Então, no terceiro round eu achei, na hora assim, eu falei, caralho mano, eu acho que eu ganhei, tá ligado? Tipo, em rima. Aí eu pedi mão, aí sendo que deu muito mais mão pra mim, eu fiquei tipo assim, caralho, por que o povo não gritou na hora? Porque no grito deu muito pra ela, tá ligado? Não deu pra mim, claramente no grito deu ela. Aí eu não entendi, eu fiquei tipo assim, caralho mano, tipo, você é louco, será que... Sei lá mano, acho que foi o susto também de eu estar rimando ideologia, eu acho que o povo tá muito acostumado a me ver rimando já a putaria, assim, pá, jogando. O teu público vota muito mais em mim, assim, aí eu falei, ah, mas não sei o que aconteceu. Mas tu viu que deu 50 e pouco, e pra ela não teve tantas mãos assim quanto a minha, eu não entendi. É que tipo assim, às vezes tem 5 pessoas que gritam por 20. Obrigado, velho, tem uma galera que grita pra caralho, velho, o bagulho é foda. Aconteceu a mesma coisa com o Magrão e com o Johnny. O Magrão, tipo, a galera gritou muito pro Magrão e a galera gritou muito pro Johnny, na hora de contar as mãos deu muito mais mão pro Johnny. Aí o Magrão, ô, obrigado, e aí quem gritou, hein, mano? Gritou forte, hein? É algo do que eu não entendi, mano. Eu queria que vocês reagissem ao contra o Johnny, vocês já viram essa batalha? Ah, então... O Batalha do Coliseu voltou? Será que tá com os vídeos já? O canal já tá com os vídeos, ou? Mas tá com os vídeos, será? Tem que ver, tem que ver. Porque se tiver, mano, não tem como ver, né? O que que teve você e o Johnny? Ah, eu falei da mina dele também. É? Falei. Mas aí, galera, o canal do... Deu bom, mano. Ó, só pra avisar vocês, família, o canal do Coliseu, ele tinha sido hackeado, mano, mais de duas semanas aí. Tá com os vídeos, mano. E graças a Deus voltou, tá ligado, mano? O movimento tá de pé de volta, mano, com o canal aí pra sustentar os vídeos, mano. Coliseu, eu te amo. Porque é isso, véi. Foi mó corre, mas o moleque conseguiu. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. E se eu quiser. E se eu quiser. E se eu quiser. Obrigado.